Olá meninas, hoje o meu recado é para mamãe. Eu como mãe, mãe de menina, né? A gente se preocupa com a menstruação de nossas filhas, o início da menstruação. Se essa menina vai ter cólica ou não, se ela vai ter endometriose ou não. O que é o start de uma mãe para levar a menina ao ginecologista? São cólicas intensas. Essa menina no início, na primeira menstruação, por exemplo, antes de 12 anos, já começa com uma cólica muito, muito intensa. Um remédio que a mãe usava antigamente não melhora a dor. Essa mãe tem que dar remédio a cada 6 horas, tem que colocar a bolsa de água quente. Essa criança, ela falta na escola por conta da dor. Isso é um sinal importante para você, mãe, levar sua filha no ginecologista. E como mãe, a gente se preocupa com o futuro reprodutivo dessa menina. Se essa adolescente foi diagnosticada com endometriose, tem tratamento. O tratamento é clínico, é bloqueio menstrual, é uso de anticoncepcional. Para quê? Para essa adolescente ganhar qualidade de vida. Para ela ir à escola menstruar normal sem ter dor. Para ela ter um fluxo menstrual normal comum e não usar um absorvente noturno numa criança de 12, 13, 14 anos. Isso não é normal. E aí você, como mãe, se preocupa com o futuro reprodutivo dessa menina. Então, o diagnóstico precoce é essencial. Procure um ginecologista. Faça o tratamento de endometriose da sua filha, porque assim o futuro reprodutivo dela estará preservado.